Vou virar uma pequena inversão da ordem da pauta, de forma que passaria a chamar os itens 18 e 19 na sequência. Então, tem 18, processo, R.T. 8.500, 11.98, 2.529. Recremento administrativo interposto pela Eletrográs, distribuição Roraima, com vistas ao aporte de recursos oriundos da CCC. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 14 de novembro de 2014, por meio da carta CTA-DR-062-2014, a Eletrobrás, distribuição Roraima, informou o anel que não tem condições financeiras de arcar com os custos da geração termoelétrica e solicitou o anel antecipação de recursos da conta de consumo de combustível CCC para garantir o cumprimento das portarias do Ministério de Minas e Energia, a R$ 396,00 de 2013 e a R$ 006,00 de 2014, que haviam determinado o aumento da capacidade de geração do sistema Roraima para suprir eventual déficit de geração oriunda da Venezuela. A concessionária asseverou que o seu faturamento mensal é incompatível com os despêndios então apresentados. Mediante o ofício 342, a SRG, em 23 de dezembro de 2014, respondeu a carta manifestando-se pela impossibilidade do atendimento do pleito, na medida em que a sistemática da CCC consiste no reembolso dos custos de geração incorridos e não na antecipação desse recurso à distribuidora. Por meio da carta CTA 010-2015, de 4 de fevereiro de 2015, a EDRR reiterou o pleito anel avaliando dois cenários, com e sem o fornecimento de energia proveniente da Venezuela, para demonstrar que não possui condições financeiras para arcar com os custos de geração termoelétrica. Por isso, a distribuidora solicitou tratamento excepcional, no sentido que fosse autorizada a antecipação dos procedimentos relacionados ao reembolso dos custos de geração do sistema isolado, estabelecido na Resolução 427-2011. Por meio da nota TEC 023, a SRG analisou o mérito do pleito da distribuidora, mantendo sua posição e, na mesma data, mediante sorteio, o processo febre distribuído. O processo foi incluído na pauta da 11ª Reunião Pública da Diretoria, realizada em 7 de abril de 2015, quando, em função das considerações apresentadas pelo representante da EDR na sustentação oral, decidi retirar o assunto e pauta para um maior aprofundamento. Por meio da carta CTA 034, de 2015, emitida em abril de 2015, a DRR encaminhou a ANEL informações adicionais relativas à capacidade dos tanques e o valor previsto do desembolso de combustível das novas usinas termoelétricas, no caso, a Monte Cristo e Novo Paraíso. Adicionalmente, a DRR reformulou seu pedido, solicitando que o fundo gestor da CCC remunere diretamente o fornecedor de combustível, no caso, a BIA distribuidora, somente os custos referentes ao abastecimento inicial desse tanque, e que esses custos fossem ressarciados pela distribuidora ao fundo gestor, somente após a efetiva interligação do sistema Roraima. Com base nessas novas informações, a SRG reanalisou o assunto, por meio da nota técnica 033, em 8 de maio de 2015, é o relatório. Procuradoria. Nesse caso aqui, a Procuradoria reitera a manifestação que foi exarada na reunião dia 7 do 4, pela competência da ANEL para examinar a matéria, dado que a Procuradoria não foi chamada a opinar nesse processo. Diante do agravamento dos problemas da interligação com a Venezuela e da previsão de atraso da interligação com Manaus, ainda no primeiro semestre de 2013, o Ministério de Minas e Energia retomou o grupo de trabalho coordenado pela EPE para avaliar alternativas de garantia de atendimento ao estado de Roraima. Em conformidade com os estudos elaborados pela EPE, que apresentou o novo cronograma de entrada das linhas de transmissão 500KV entre Manaus e Boa Vista, interligação ao Sistema Interligado Nacional, bem como avaliou as limitações e inseguranças do suprimento venezuelano, o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria 396, de 2013, que indicou a EDRR como agente responsável pela realização de chamada pública para a contratação de geração adicional, considerando-se a inviabilidade de realização de licitação prevista no parágrafo 1º do art. 9º do Decreto nº 7.426, de 2010, que fora reconhecida pela Portaria MME 058, de 2010. Para o ano de 2015, a Portaria MME 06, de 2014, aprovou a contratação emergencial de disponibilidade de 189,1 MW, de modo a garantir as condições de infraestrutura e segurança no abastecimento de energia elétrica no estado de Roraima. De acordo com a EDR, o atendimento às portarias MME 396 e 06 de 2014 resulta em expressiva elevação das despesas mensais relacionadas ao pagamento do gerador de energia e do fornecedor de combustível, e nesse contexto é interessado a estimular as despesas em dois cenários distintos. Então, o cenário 1, ele considera a manutenção do fornecimento proveniente da Venezuela, e considera também o desembolso financeiro previsto para 2015, relaciona todas as usinas, o megote e hora associada com a usina, o valor do combustível, o valor da geração total no mês, tal sorte que a expectativa é um custo de R$ 445.509.022,05. Isso, no caso, se continuar o fornecimento da Venezuela. E no cenário 2, caso não haja fornecimento pela Venezuela, ou atendimento total da demanda, esse valor total iria para R$ 1.019.499.497,66. A EDR argumentou que a arrecadação mensal daquela concessionária, da ordem de R$ 16 milhões, não é suficiente para honrar os compromissos mensais assumidos por determinação governamental, e posteriormente solicitar o reembolso do custo de geração pelo CCC nos prazos e condições estabelecidos pela Resolução 427. Desse modo, a EDR solicitou um tratamento excepcional à ANEL, no sentido de antecipar o pagamento dos créditos relacionados ao reembolso dos custos de geração pela CCC, conforme se depende do artigo 1º da Lei nº 12.111, de 2009, compete à distribuidora, sempre por meio de licitação, o atendimento à atualidade do seu mercado de energia e potência. Então, eu aí relaciono o artigo 1º. Por sua vez, o artigo 3º da Lei nº 2.111, o domínio restabelece, e aí esse eu vou querer ler, a conta de combustível, se trata do parágrafo 1º do artigo 1º do artigo 8º da 8.631, passará a reembolsar, a partir de 30 de julho de 2009, o montante igual à diferença entre o custo total da geração de energia elétrica para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica no sistema isolado e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio de potência e energia comercializada no ambiente de contratação regulada, no sistema interlegado conforme o regulamento. A sistemática de reembolso dos custos de geração de energia elétrica no sistema isolado, prevista na Lei nº 12.111, de 2009, encontra-se regulada pela Resolução Normativa nº 4.27. Por se tratar de reembolso, esses custos de geração devem ser ressuscitos em momento posterior à sua realização, o que impede o atendimento do pleito da EDR, na forma com que foi inicialmente apresentado, devido à ausência de previsão normativa para a antecipação do recurso da CCC para o agente beneficiário. Por esse motivo, em sua primeira nota técnica, a 023, a SRG manifestou-se contrariamente à proposição, entendendo que a distribuidora deveria buscar outras opções de aporte de recursos de modo a fazer frente aos custos adicionais de geração imposto pelas portarias. No entanto, na carta CTA de 30 de 4, a EDR reformulou seu pedido, apresentado anteriormente, solicitando o adiantamento de recursos para o abastecimento inicial do combustível necessário para a geração adicional a ser disponibilizada para atendimento para as portarias do Ministério. Contudo, esse novo pedido possui uma diferenciação, dado que a EDR solicita que o fundo gestor do CCC, ao invés de lhe adiantar recursos, remunere diretamente a BR distribuidora fornecedora de combustível para as duas novas usinas. Além disso, a distribuidora requer que o ressarcimento desses custos, pela EDR junto ao fundo gestor do CCC, possa ser realizado somente ao termo do prazo previsto na exportaria em referência, o qual seja após a efetiva interligação da entremissão entre Manaus e Boa Vista. Em avaliação desse novo pedido, mediante a nota técnica 033, a SRJ avalou que, de fato, o simples cotejamento dos valores permite concluir que, na eventualidade de contingência prolongadas no suprimento oriundo da Venezuela, o equilíbrio econômico-financeiro da EDR seria fortemente afetado. Segundo a superintendência, somente o gasto com combustível para a primeira tancagem central geradora do Monte Cristo e do Novo Paraíso, da ordem de R$ 23 milhões, já seria suficiente para provocar estresse financeiro no caixa da distribuidora. Complemento a SRG, considerando que as usinas Monte Cristo e do Novo Paraíso ainda não foram autorizadas pela NEO, foram autorizadas hoje, tem-se que a emissão das autógrafas, sem o equacionamento do pagamento do combustível, vai em conta ao preconizado na exportaria 39606, pois coloca em risco as condições para o abastecimento seguro ao mercado da distribuidora. Considero a SRG que, se, por um lado, o Ministério da Energia identificou a solução mais adequada para o suprimento de energia elétrica ao Estado de Roraima, até a interligação de parte daquele mercado ao sistema interligado nacional, por outro, encobriu o anel de adotar as providências cabíveis para a implementação dessa solução, inclusive contra a CCC, conforme disciplina o artigo 4 da portaria MME, do qual eu vou ler. Artigo 4. A Agência Nacional de Energia Elétrica deverá adotar as providências cabíveis para a execução do disposto na exportaria, inclusive contra o enquadramento na sistemática de rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis. Assim, diante do cenário crítico assinalado pela distribuidora, a SRG entende possível considerar o fluxo de repasse semelhante aquele previsto no parágrafo 6 do artigo 2 da Resolução 4.2.7, que assim estabelece. Parágrafo 6. Caso seja solicitado pelo agente beneficiário se acerceu o reembolso dos custos de aquisição de combustível, poderá ser efetuado diretamente ao fornecedor deste. Com o fluxo no expositivo indicado, a SRG propõe para as usinas citadas o seguinte rito, para o repasse do recurso CCC diretamente ao fornecedor de combustível, a contratação da despesa pela concessionária, pagamento da despesa pelo fundo gestor, validação e compensação da despesa pela gestora do fundo. O ajuste proposto na sistemática de reembolso CCC para essas usinas possibilitará o custeio da primeira tancagem sem afetar o caixa da distribuidora e afasta o risco de emprego de recurso em despesas não elegíveis ao reembolso do CCC. À medida que o combustível for utilizado para a geração de energia elétrica, esse é gerado devido à compensação dos valores correspondentes ao combustível fornecido no reembolso futuro. Com a compensação, assegura-se que o combustível da primeira tancagem não será pago duas vezes pela gestora do fundo. Nessas condições, a SRG considerou viável o atendimento do pleito da interessada, haja vista que a solicitação foi formulada pelo agente bilanciado da CCC, no caso, a distribuidora. Portanto, excepcionalmente, pode ser autorizado que o gestor da CCC repasse diretamente aberta a distribuidora na condição de fornecedora do combustível e recurso necessário para custear o abastecimento dos novos tanques. No caso inteira, não se trata, pois, de repasse direto ao recurso da distribuidora, mas sim ao fornecedor de combustível, de modo a tornar viável o início da operação comercial das novas centrais geradoras, de cujo aporte financeiro a distribuidora não tem condição de se incumbir. O valor necessário para a tancagem inicial das centrais termoelétricas novas serão necessários para o cumprimento determinado nas portarias apresentadas a seguir. Então, nós elencamos só essas duas, a mais importante, a Monte Cristo e a Novo Paraíso. Contudo, a SRG discordou do pedido adicional da distribuidora para que o ressarcimento dos custos de abastecimento dos tanques, a conta do CCC, seja realizado somente após a interligação da Manal Boa Vista. Primeiramente, porque o cenário de interligação da Boa Vista é o sistema interligado de agosto de 2017, e se não houver eventuais atrasos, assim seria determinar um prazo demasiado mais extenso para a recuperação desse recurso. Em segundo lugar, analisando-se a dinâmica da sistemática de reembolso dos custos de geração pela CCC, não se vilumbra o estabelecimento de situação gravosa para a concessionária. Se se considerar que os custos de geração diária já estão devidamente assimilados pela concessionária, por seu turno, ela somente encorrerá nos custos de geração quando essas centrais forem chamadas a gerar. Assim, a Eletrobras, na condição de gestura da conta CCC, no momento de reembolsar a geração proveniente dessas novas centrais, poderá efetuar o desconto respectivo ao óleo que foi adiantado para a tancagem inicial à medida que ocorrer a tal geração. Considerando os cenários de atendimento ao mercado da concessionária, com e sem manutenção do fornecimento de energia proveniente da Venezuela, enquanto não for necessária a geração dessas usinas, o combustível abastecido de forma adiantada deverá permanecer disponível, sujeito à fiscalização da ANEL. E se no momento da efetiva interligação da linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista ainda houver saldo de combustível a ser compensado, este deverá ser integralmente ressarcido ao fundo de gestor. Em resumo, por meio do repasse direto da CCC ao fornecedor de combustível para o abastecimento inicial dos tanques da UTA Multicristo Novo Paraíso, situação prevista na legislação proposta alivia a distribuidora dos gastos iniciais necessários para viabilizar o acréscimo de disponibilidade de energia determinado pelo Ministério da Energia. Em contrapartida, a CCC recupera esses gastos na forma de desconto e reembolso devido à distribuidora na medida que a geração dessa usina ocorre. Diante do exposto do que consta no processo 48.500, voto por definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras distribuição no Roraima, no sentido de autorizar a Eletrobras na condução de gestora da conta da CCC a repassar em caráter excepcional recurso aberto a distribuidor relativo à tancagem inicial da UTA Multicristo Novo Paraíso no valor de R$ 22.993.960,98. E, segundo, determinar que a Eletrobras promove o desconto do montante referente ao combustível proporcionalmente à geração das UTAs Multicristo Novo Paraíso. É o voto. Em discussão. Eu acho aqui, Reiv, que só devia nós fazermos igual o Tiago fez lá, tirar o valor e sim a qualidade, porque como o valor ele fica modificando, não sei o que parece. Eu, quando o Tiago colocou aquela observação, eu entendi que era possível também a gente aplicar aqui. Porque aí tem a quantidade, a tancagem tem uma quantidade de litros, que eu acho que era mais fácil. E pode ter alteração de valor também. A alteração de valor tem mesmo. E aí fica só o conceito, que eu acho que aqui realmente é uma evolução necessária, porque como os números mostram, é incompatível a geração de caixa da distribuidora com essa necessidade de um recurso necessário para um estoque inicial. Então, eu acho que foi uma saída correta. Talvez realmente, como aqui claramente é colocado, esse estoque inicial, na verdade, é o que for necessário para propiciar esse estoque inicial. O valor pode ser realmente alterado até em função da variação do custo do combustível. E a grande preocupação foi porque, como a autógrafa saiu hoje e, evidentemente, qualquer problema que venha a ocorrer naquela interligação com a Venezuela, nós estaríamos aqui discutindo esse assunto sem levar em conta uma situação de fato que poderia acontecer. Então, com isso aí, eu estaria sanada essa preocupação. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição, Roraima, no sentido de autorizar a Eletrobras na condição de gestora da conta CCC a repassar em caráter excepcional o recurso à BR distribuidora relativa à tancagem inicial das UTEs Monte Cristo e Novo Paraíso e determinar também que a Eletrobras promova o desconto do montante referente ao combustível proporcionadamente à geração das UTEs Monte Cristo e Novo Paraíso. Próximo item.